A nutrição integrativa, ela trabalha o paciente de uma forma geral, né? A gente não vê só aquele planejamento alimentar, só focado no que o paciente vai comer. Porque isso não funciona muitas vezes, né? A gente passa uma dieta e o paciente, na grande maioria das vezes, não segue. Porque não é aquela coisa individualizada, então a nutrição integrativa, ela trabalha o individual do paciente. Então a gente faz um exame, através da bioressonância, a gente vai conhecer quais os alimentos fazem bem para aquele paciente, ou seja, quais alimentos são ressonantes com aquele paciente, vão dar energia àquele paciente. Ao mesmo tempo que a gente descobre também quais os alimentos são dissonantes para aquele paciente. São aqueles alimentos que roubam a energia do paciente, que inflamam o paciente. Então o grande quê da nutrição integrativa é isso. Quando a gente retira esses alimentos, né? Que causam inflamação no paciente, ele consegue voltar a ter saúde. Então o processo de emagrecimento, a gente consegue fazer com que aconteça mais rápido, de forma mais leve, mais eficiente, né? Porque o paciente vai estar se alimentando. A gente procura não assim tirar tantos alimentos da vida dele. É uma dieta limpa, onde a gente procura exatamente o paciente como os alimentos mais naturais. Então evite alimentos industrializados, dê valor aos alimentos que é da nossa terra. A gente mora no Nordeste, então a gente tem um solo muito produtivo. Então a gente sempre busca botar os alimentos que são produzidos aqui. Então alimentos orgânicos, sem ser industrializados. Eu trabalho com o mínimo de suplementação possível. Por quê? Porque é importante que a gente mantenha harmonia neste corpo. Então os alimentos naturais nos dão energia e nos ajudam a proporcionar um ambiente mais harmônico no nosso organismo, né? Então a gente também trata o intestino. Quando a gente retira os alimentos que não nos fazem bem, quando a gente limpa o terreno biológico, né? Que aí a gente tira metais, parasitas do nosso corpo. Quando a gente faz com que o corpo volte a ressonar a saúde, né? Porque a gente deixa o ambiente mais propício para que os órgãos voltem a funcionar corretamente. Os tecidos, então o intestino volta a funcionar, que é importantíssimo o intestino funcionar para que tanto o processo de emagrecimento ocorra, como também o processo de desinflamar o corpo. Se a gente não trata o intestino, a gente não consegue também desinflamar esse corpo e limpar esse terreno biológico. Quando o paciente vem ao meu consultório, a gente faz uma anamnese, escuta as queixas do paciente. É meio que uma consulta também de psicólogo, vamos dizer assim, né? Porque a gente escuta, nós muitas vezes fazemos esse papel de ser esse ouvido, né? Então a gente escuta todas as queixas. O que é que mais incomoda no paciente? Então a gente faz também a parte da nutrição, avaliação física, né? A gente faz anamnese, vê como é que está a alimentação, para entender também todas essas queixas. E aí o paciente faz, eu faço o exame de bioressonância. E aí nesse exame de bioressonância, a gente detecta se o paciente tem metais no corpo, se tem parasitas. E a gente também testa a saúde de cada órgão, né? E os alimentos, que são os alimentos ressonantes. A gente descobre quais alimentos são os alimentos ressonantes, que são os alimentos que dão energia para esse paciente, que nos faz bem. E a gente também descobre os alimentos dissonantes, que são os alimentos que nos roubam energia e que nos inflamam. A bioressonância eu faço com um aurímetro, que é um objeto que ele vai medir a energia, né? Eu tenho os testadores, que tem a energia do tomate, do alface, dos alimentos, tem a energia dos órgãos e tem também as vibrações dos metais pesados e dos parasitas. Então eu vou encostando e ou ele vai atraindo ou ele vai repelindo para vocês. E aí é assim que funciona o teste de bioressonância. Esse é o primeiro passo. E aí, depois que a gente faz toda essa análise, eu faço um cardápio voltado para esses alimentos que vão fazer bem para o paciente, que doam energia para o paciente. Então eu retiro do cardápio os alimentos que não fazem bem para ele e ele vai passar a consumir só aqueles alimentos que dão energia para ele. Paralelo a isso, a gente também faz a retirada de metais e parasitas, tanto com a alimentação, mas também com os aparelhos biofísicos. Então a gente tem alguns pacotes, né? A gente tem pacotes de emagrecimento, a gente também tem pacotes para melhorar as queixas, né? De acordo com cada um. Então a gente também consegue trabalhar essa parte também emocional, de ansiedade e dar mais uma controlada na ansiedade. Porque a ansiedade tem tudo a ver com a alimentação, né? Então a maioria das pessoas que não conseguem emagrecer é porque a gente sabe que está com aquele emocional um pouco abalado, tal. E então, assim, os tratamentos biofísicos também nos ajudam a dar uma harmonia na parte emocional do corpo. Então a nutrição integrativa é isso. Ela vai tratando de dentro para fora. E aí a gente consegue harmonizar o nosso corpo e potencializar o nosso processo, tanto de desinflamação como de emagrecimento. Qual é o diferencial de quando a gente faz os... Principalmente quando a gente faz o teste de bioresonância, né? Que a gente descobre esses alimentos, já é todo o diferencial. Quando a gente já tira os alimentos que inflamam o corpo do paciente e às vezes a gente acha que até são alimentos saudáveis, tipo... Eu já tive um paciente meu que não passou alface. E aí ele relatou, realmente, quando eu comia alface, eu tinha diarreia. E aí ele testou, passou uma semana sem comer o alface e a gente não tinha nem feito a bioresonância, né? Foi depois, ele me contou. E aí, quando eu fiz a bioresonância nele, aí deu que o alface não era um alimento bom para ele. Era um alimento que roubava a energia dele. Aí ele ligou, caramba, eu passei uma semana sem comer e não tive realmente diarreia. Então, ele realmente funciona, realmente bate. Então, o que acontece? Quando a gente já tira esses alimentos, a gente já desinflama o corpo mais rápido. Um corpo sem estar inflamado, ele emagrece. O processo acontece muito mais rápido. E quando a gente usa também os aparelhos biofílicos na retirada dos metais do nosso corpo, aí que a gente acelera mais ainda. Por quê? Porque a gordura, ela tem afinidade com os metais pesados. Então, quanto mais metal pesado eu tenho no corpo, mais gordura eu vou acumulando. Quando eu consigo tirar esses metais pesados, eu consigo eliminar bem mais rápido essa gordura do nosso corpo. Então, o emagrecimento, ele acontece de forma mais lenta, mas é uma coisa mais constante. Não é aquele tratamento que você vai perder 10 quilos no mês, mas é aquele tratamento que você vai ficar perdendo e você vai manter. Porque você desinflamou o seu corpo, então você perdeu 5, você vai manter aquele 5. Então, você continua perdendo peso porque o seu corpo continua com as frequências dentro dele. Porque as frequências ficam de 6 a 12 meses no corpo. Então, é um tratamento duradouro. E aí você consegue desinflamar. É um emagrecimento muito mais eficiente, vamos dizer assim. Porque não é aquela coisa que fez, emagreceu e voltou. Não, é contínuo. Não, é contínuo. Obrigado.